Bom, nesse vídeo vamos esperar de poder dar uma orientação de uma forma geral em como se comprar na loja virtual do Orquidário em Mirim. Vamos começar aqui por essa seção superior, onde todos os itens estão cadastrados. Aqui no caso das orquídeas, tem essa seção onde tem as suas categorias. Se você clicar aqui, você vai direto filtrando todas as orquídeas em diversas páginas ou cada uma em sua categoria. Abaixo temos os lançamentos mais vendidos, promoções, plantas em florada. Basta você clicar que vai fazer uma pré-seleção já do item, promoções e desconto. Então você vai conseguir aqui visualizar diversas informações e promoções que a gente tem disponível em nossa loja virtual. As ofertas 24 horas, todas as ofertas de uma única vez. E essa parte inferior aqui é onde vocês vão poder ver diversas informações como conteúdo também, mídias sociais, entre outras informações. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar como exemplo a seção das orquídeas. Caso você tenha alguma dúvida, você pode usar esse filtro que você começa a digitar, ele vem buscando todos os itens que é do seu interesse. Bem interessante essa facilidade. Aqui vocês vão poder verificar que ele tem diversas características que a gente tem por hábito em cadastrar nas plantas que comercializamos. E basta você selecionar uma delas ou duas delas e vocês vão filtrando todas as informações que são pertinentes para você limpar. Só vir aqui. Limpar filtro. Ele vai voltar para toda a sessão novamente e você vai poder continuar analisando os itens que são do seu interesse. Aqui quando aparece o produto, você tem aqui o botão de comprar, lista de desejos, que geralmente você precisa fazer o login para poder usar, adicionar esse produto em sua lista de desejos. ou fazer uma comparação, adicionando ou clicando nesse botão. Você pode vir selecionando também os itens aqui em cima, ou no menu principal, no filtro lateral aqui. Vou pegar como exemplo aqui as airanges. Vocês vão ver que automaticamente ele puxa aqui todas as informações. Tem aqui o botão visualizar rápido, onde vai ter um breve conteúdo. Bem simples. E para você ter mais informações desse item, você clica sobre a imagem. Aqui também bastante informação sobre a planta, sobre a idade dela. Sempre vai estar ao lado do botão como comprar, ou do botão comprar. Aqui tem o botão assistir o vídeo, quando esse produto ter o vídeo já gravado dele. A descrição. As especificações, que aqui são as características que inclusive aparecem naquele filtro anterior. E aqui o comentário do atendimento que a gente acaba dando para os nossos clientes. Vamos aqui clicar em comprar. Automaticamente vai adicionar. Você vai ver aqui no canto superior direito. E já vai abrir o seu carrinho de compra. Aqui você altera a quantidade também, ou exclui o produto. Quando houver uma campanha promocional, você clica aqui, adiciona o seu cupom. Ou vale presente. No caso aqui, como não tem nenhuma campanha, vamos adicionar o CEP aqui e simular. Clicando, aguarda. Vai ter diversas informações, que é muito importante vocês lerem essas informações que contêm aqui. E a gente aconselha sempre, no caso de envio de plantas, escolher a forma pelo SEDEX. Quando você resolver retirar na loja, você pode fazer essa opção aqui. O valor é zero. Vamos adicionar o valor no carrinho. Pronto. Aqui você tem a opção ainda, você tem uma simulação. Não quer dizer que esse valor aqui é só para essa planta. Você pode continuar adicionando alguns outros itens e esse valor não se alterar. Aqui você pode continuar comprando, retornar à página anterior ou finalizar a compra. Vamos finalizar a compra. Quando o cliente, ele tem um cadastro, vocês vão ver aqui, ele está validando aqui algumas informações. Basta você clicar aqui, vem acessar, que ele vai abrir essa tela aqui. Você preenche aqui com o seu e-mail, sua senha e faz o acesso direto por aqui. São várias formas de você fazer acesso ao seu login. Quando você não tem o cadastro, você tem que fazer um novo. Então vamos aqui. É simples, rápido. É sempre importante o cliente formalizar o seu cadastro, até para acompanhamento das promoções que a gente acaba fazendo. Inclusive até também o rastreamento. O cliente vai receber automaticamente em seu e-mail. A gente pede que o pessoal faça realmente o cadastro a fim de evitar algum erro. Que é sempre importante para controle. Aqui tem a opção de pessoa física ou pessoa jurídica. A gente está fazendo o cadastro aqui no nome do orquidário e milim mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Outra questão muito importante é que caso ocorra algum erro, vocês utilizem um outro navegador. Porque devido a alguns plugins ou funcionalidades, pode ocorrer de alguma função não vir a funcionar. Então sempre quando ocorrer o erro, é bom vocês trocarem de navegador. Se eventualmente, mesmo trocando de navegador, não se consegue resolver o problema, entre em contato conosco. A gente está sempre à disposição e o nosso atendimento é bem rápido. Bom, estamos quase finalizando aqui. Aqui tem as opções aqui que vocês devem sempre assinar lá. Quando você deseja receber o informativo nosso, que seria o nosso newsletter. É obrigatório aqui a nossa política de privacidade e segurança. Aqui do lado vocês têm ainda mais algumas opções. Eventualmente, se você mudar de ideia para o PAC ou retirar na loja, você ainda tem a opção de fazer a escolha aqui. Aqui vai ter os métodos de pagamento. Os métodos de pagamento nossos, eles são amarrados ao valor de cada pedido. Isso daí vai ter uma explicação nas formas de pagamentos lá embaixo, aqui no menu de orientação. A gente aqui está no cartão de crédito, mas vamos escolher aqui por depósito em conta ou transferência bancária, que é a mesma situação. O sistema agora está validando. Às vezes ele vai rápido, às vezes ele pode demorar um pouco. Aqui vocês podem colocar alguma informação pertinente, algum detalhe. Infelizmente, quando é para deixar definido alguma característica de entrega, infelizmente isso não segue no pedido. Inclusive, os correios também não usam isso como orientação. Então, é sempre importante, na finalização do seu pedido, verificar se o seu endereço está 100% correto. Aqui, geralmente, se ele estiver em branco, você também tem que marcar esse campo aqui, li, concordo com o uso e adesão, e confirmar seu pedido. Agora é só aguardar, ele está validando as informações para a finalização do seu pedido. Você vai estar recebendo uma cópia do seu pedido via e-mail. Se, caso você não receber em até 30, 40 minutos, verifique se não está na sua lixeira ou no seu spam. Coloque nosso domínio, que é orquidaremirim.com.br, em sua lista de confiáveis para recebimento. E, está finalizando aqui o pedido, está ainda validando. Está quase finalizado o pedido e pronto. Esperamos, assim, ter esclarecido e tirado as principais dúvidas no sistema de compra do Orquidare Minim. Agradecemos, obrigado.